Aqui na Rússia não tem nada a ver assim. Eu gostava de fazer isso no Brasil. Sinto saudade realmente. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E parece que chegou a hora de descobrir de verdade o que significa a palavra saudade na minha vida. Depois de tanto tempo morando no Brasil, eu voltei para a Rússia para resolver as coisas, visitar minha família, minhas parentes. E já passou três semanas como eu estou aqui, como eu estou fora do Brasil. E eu me percebi que essa coisa não tem na Rússia. E essa coisa não tem na Rússia. E essa coisa brasileira eu muito sinto saudade. Poco a pouco apareceu uma lista inteira das coisas brasileiras que eu gosto muito, que eu muito sinto saudade aqui na Rússia. Porque ou não tem essas coisas na Rússia ou eles custam como uma fortuna. E como eu sou não uma filha do Putin, eu não posso comprar isso. Com certeza algumas coisas nessa lista vai te surpreender porque você mora com isso no dia a dia. Para vocês isso é tão normal e tipo nada especial pode ser. Mas aqui a gente isso não tem e eu realmente sinto falta. Só antes de começar a única coisa, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para encontrar nos próximos vídeos e não perder novas. Já se inscreveu? Bora! Primeira coisa, infelizmente parece que a Rússia é um pouco menos desenvolvida do que o Brasil. E eu já sinto falta das entregas e entregadores brasileiros. Sim, entrega brasileira é muito mais melhor do que aqui na Rússia e é muito mais barata. Especialmente eu estou falando naqueles entregadores legais nos motos, quem pode entregar comida ou outras coisas ou você pode ligar no aplicativo. Vocês têm tantos aplicativos onde você pode pedir, trazer uma coisa de lá para lá, para cá. E aqui a gente tem um pouco de problemas com isso. Por exemplo, eu trouxe do Brasil frutas e vegetais. Mãos amigos pediram, meus parentes pediram. Mas depois da longa viagem, eu estava cansada e eu não estava preparada de jeito nenhum. Ir no primeiro dia, até no segundo dia, eu ainda me senti mal com diferentes dos horários e clima. Quem não poderia esperar é as frutas, porque eles já estavam bem maduros e precisavam já comer. E eu estava pensando, não tem problema agora, vou ligar alguém, vou trazer para aqui, para lá. E depois eu descobri os preços para essa coisa na Rússia. Por exemplo, em São Paulo, se eu precisava mandar algumas coisas para meus amigos no outro lado da cidade, eu paguei alguma coisa como 20 reais. Comparando São Paulo com Moscou, eu precisava pagar aqui no mínimo 70 reais. E a distância era não tão longe. Depois meus amigos me explicaram que esse serviço da entrega aqui na Rússia é bem caro e para as pessoas mais do nível luxo. Mas no Brasil eu poderia fazer isso normalmente. Aí outra coisa, quando eu só cheguei, é claro que eu não estava preparada para diretamente ir para o supermercado, comprar as coisas e em casa não estava muita comida. E eu decidi pedir alguma comida no aplicativo. Naquele momento eu não sabia ainda os preços aqui na Rússia. Lembro que quando eu estava ocupada ou doente no Brasil, eu poderia pedir alguma coisa no aplicativo até por 20 reais. Eu abri o aplicativo aqui na Rússia e descobri que eu posso fazer pedido. Mas pedido mínimo é 100 reais. 100 reais é muita gente. Eu estava aqui tipo, o quê? E eu não sei porquê. Isso é tão simples e tão confortável, porque eles não podem organizar aqui tudo no melhor jeito. Coisa número 2, que eu muito sinto saudade, mas graças a Deus eu posso fazer com vocês aqui, é falar português, português do Brasil. Eu percebi que eu peguei tantas palavrinhas, tantas algumas frases brasileiras, que eu às vezes uso no dia a dia até aqui. Mas ninguém entende nada. E eu não posso parar de usar porque eu gosto muito. Por exemplo, vamos que vamos, sério, beleza, só se for agora, caramba, que pegadinha. Especialmente algumas palavrinhas pequenas que a gente usa no Brasil quando a gente começa a falar ou no final de alguma frase. Eles entraram tão forte no meu vocabulário que eu uso aqui na Rússia. Que tipo, eu posso começar a falar sério e depois na chat falar russo e meus amigos russos me perguntam Sei o que você falou agora? Aqueles frasinhas pequenas que você ou não pode traduzir em russo, ou eles não vai dar sentido. Eu gosto muito, mas ninguém entende. E eu não tenho com quem falar aqui. E em geral, gente, vocês sabem que o português do Brasil somos tão lindo, tão macio, tão realmente como uma beleza língua. E eu não consigo ouvir, tipo, no dia a dia, ou falar com alguém, praticar. Por isso, vou fazer várias lives com vocês no fim de semana. Então não perde, a gente vai bater papo. Próxima coisa. Tem umas pessoas no Brasil, uma trabalha no Brasil, que eu até não posso considerar que trabalha. Para mim, essas pessoas são como meus amigos, como a parte da minha vida no dia a dia. Sabe quem? Os porteiros nos prédios, especialmente os porteiros nos meus prédios. Se os porteiros do meu prédio assistem agora, gente, estou com saudade. Eu sei que no Brasil existem vários diferentes tipos dos prédios, é claro que. Mas tem aqueles prédios com porteiros. E meu prédio foi assim mesmo. Gente, como eles me ajudaram sempre a resolver tantas coisas. Isso é super legal. Aqui na Rússia, não tem nada a ver assim. E eu me acostumei tanto de morar com essa possibilidade para deixar algumas coisas na portaria. Ligar para a portaria para perguntar alguma coisa. Não se preocupar que eu não estou em casa, porque eles podem deixar na portaria. Aqui na Rússia não tem portaria. E por isso, a gente tem alguma chave especial para cada morador do prédio. E você precisa, com essa chave, abrir a prédio. Vou mostrar o meu. Opa, o meu é assim. É um chave especial e esquisito. É claro, já tinha momentos quando eu estava esquecendo essa chave no começo e estava pensando... E eu sinto falta dessa coisa. Não só por causa da ajuda, também por causa do que eles sempre criam alguma atmosfera super legal, super leve e com bom humor. Cada vez, quando eu estava saindo do prédio... Bom dia, Olga. Como estão as coisas? Ou quando eu estava voltando... Boa noite, Olga. Como foi o dia? É super legal. Como você tem amigos? Você pode sempre ter uma pequena conversa, aumentar o humor. Tipo, ele vai te dar sorriso. Essas vibrações positivas que os brasileiros sempre têm. E aqui... Não, sou uma chave. Eu estou entrando sozinha, fechando a porta e só. Falando das pessoas amigáveis, vocês provavelmente entendem o que eu já sinto falta morando aqui na Rússia depois do Brasil. No Brasil é super simples para fazer amizade. Por exemplo, é super normal no Brasil quando para você chega alguma sua amiga ou amigo e fala assim... Oi, você tem planos hoje para a noite? Eu conheço o Rodrigo, quem conhece a Marta e Marta tem aniversário hoje do marido dela. Eles convidaram todos nós. Vamos? Eu tento adivinhar. É possível ter alguma coisa assim aqui na Rússia? Infelizmente, não. Mas eu me acostumei já a morar assim e já aproveitar o tempo com as pessoas. Aqui não acontece amizade simples e rápida entre as pessoas. Por exemplo, eu queria sair com minha amiga ontem. Falando, oh, vamos bater papo, vamos falar, vamos fazer alguma coisa juntos na noite. E ela cancelou? Ela falou que ela não pode, por quê? Desculpa, Olga, mas eu não posso. Eu vou para o aniversário da minha amiga da universidade. Eu estava pensando, por que você não pode me convidar? Desculpa. Pode ser um pouco rude, mas por que não? Especialmente porque eu já vi essa amiga. A gente já tinha uma festa juntos nos tempos passados, mas como ela me não cadê esse tal perto e a gente não estudou na mesma universidade, a gente não passou tanto tempo juntos como essa outra amiga e lá, lá, blá, blá, blá. Eu não entendi nada. Especialmente depois do Brasil, onde eu estava às vezes nas festas ou nas festas de aniversário das pessoas que eu nunca nem vi, mas eles me convidaram. Tudo isso é claro que é por causa do conservatismo russo que ainda existe bastante frequentemente, até nas cidades grandes, nos capitais, como Moscou, São Petersburgo. As pessoas só não chegam bem próximo, tal perto como no Brasil. E eu acho, eu mudei esse meu jeito morando no Brasil bastante, porque agora às vezes eu estou pensando que a gente não tem tanto tempo para pensar fazer amizade ou não fazer amizade. Por que não? Você sempre pode provar, aproveitar tempo com as pessoas. Vamos aproveitar mais, gente. Vamos aproveitar mais. Então sim, eu estou com grande saudade desse jeitinho brasileiro, desse calor humano que vocês chamam, isso vocês chamam como louro humano, né? Para chegar, falar, aproveitar, falar até com as pessoas desconhecidas na rua, na caixa, no supermercado. Isso cria uma atmosfera super leve e super sorridente no Brasil e faltando aqui na Rússia. Fala a verdade, você já estava pensando que nessa lista vai faltar alguma coisa da comida? Ah, vou falar um secreto para vocês, que no começo, quando eu estava escrevendo essa lista, eu percebi que eu tenho 10 pontos só sobre comida. Então, depois eu realizei que eu vou fazer segunda parte desse tipo de vídeo, mas só sobre comida brasileira. Comida brasileira que eu sinto falta na Rússia, porque não tem ou muita mais pior. Então, espera. Em breve no meu canal vai aparecer mais um vídeo falando especialmente da comida brasileira, que eu muito sinto falta. Mas tem uma coisa que eu quero falar agora para vocês. Eu realmente sinto falta na Rússia alguma coisa que tem no Brasil. É variedade das comidas de todo mundo. Eu sei que vocês podem falar, mas olha, na Europa tem tantos países, eles são tão abertos e vocês não comem comida um dos outros? Comem, mas pouco e tem, mas super pouquíssimo comparando com o Brasil, onde realmente você até não precisa viajar muito para provar comida e asiática, e europeia, e mediterránea, e americana. E tanto as comidas da América do Sul, dos diferentes países, nem falando das comidas brasileiras. E isso eu sinto falta, porque eu lembro que no Brasil, às vezes, com meus amigos brasileiros, a gente fizeram, tipo, algumas semanas de alguma comida de algum país, porque tem possibilidade e tem opções. E isso, infelizmente, é péssimo. Aqui na Rússia não tem tanta. Eu acho que no Brasil é muito melhor nesse assunto, por causa do que o Brasil, entre o Brasil, vocês unem pessoas de vários países. Porque tinha tantos imigrantes no tempo passado, de tantos diferentes países, que chegaram no Brasil, trazeram pedazos das culturas deles, ou até trocaram um pouquinho. Como, por exemplo, aconteceu com uma coisa que eu gosto muito do Brasil, filé à parmigiana, que não existe na Itália. Mas os imigrantes italianos chegaram, os brasileiros estavam lá, eles juntos criaram alguma coisa, e nasceu esse prato incrível. Parece que agora sinto como minha barriguinha está fazendo parmigiana, parmigiana. Muitas, muitas tem no Brasil aqueles restaurantes no jeito argentino, peruano, mexicano, italiano, português. E na Rússia, aliás, não existe nada da casinha portuguesa, as pessoas não sabem o nome, nenhum prato. Asiática, falando do baile de verdade em São Paulo, né, gente? Quantos tipos de comida asiática tem lá? Comida holandesa, comida alemã, comida da Grécia. E aí eu não vou continuar, né? Vocês entenderam, né? Tem tantas opções e isso é super legal. Aqui nesse assunto é mais pobre. E as pessoas não estão curiosas para essas descobertas, como os brasileiros gostam. Misturar, melhorar algum prato internacional, provar de cozinhar. Aqui, muito menos. Outra coisa brasileira que eu sinto muita falta na Rússia. Coisa que representa o Brasil muito, 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 muito bom. Vocês já podem saber sobre o que eu estou falando? Memes. Humor e piadas brasileiras. Isso eu amo, adoro e já sinto falta. Aquela coisa quando você encontra algum vídeo super, ultra louco e engraçado na internet. Você pode mandar para os amigos, dar algumas risadas e depois encontrar ou mostrar diretamente no celular. Olha o que ele está fazendo. Eu não tenho com quem fazer isso aqui na Rússia. Especialmente porque eu sou grande amante dos memes e das piadas. Sim, tem algumas memes brasileiras que eu mostro para meus amigos que não precisa traduzir e eles entendem. Mas tem tantas piadas e essas coisas brasileiras que entendem conexão exatamente com a língua. Essas piadas das palavras ou o jogo das palavras. E quando eu preciso explicar ou traduzir, isso não é a mesma coisa. Isso não vai dar certo no jeito nenhum. Eles não entendem diretamente. Eles vão reagir como tipo... Uhum, entendi. Engraçado. E só isso. Porque eles não entenderam, na verdade. E algumas frases famosas, algumas memes ou vídeos brasileiros famosos que eu também uso do dia a dia. Mas agora, aqui, eles não fazem sentido nenhum. E quando eu falo, as pessoas, tipo, também... Uhum, não entendem o que está acontecendo. Por exemplo, quando eu falo... Não, não tem nada a ver, irmão. Para nós, alegria! Solidão, nem minha filha. Tá conforme, nem minha filha. Qualquer coisa, nem minha filha. Na última semana, eu queria fazer alguma piada que tinha conexão com a música Robocop Gay. Mas, ninguém entendeu nada. Eles estavam olhando para mim que... Tipo, Robocop Gay? Por que Robocop Gay? O que é Robocop Gay? Mas a piada servia tão bom. Exatamente nesse momento. Os russos, por que vocês não entendem? Falta das zoeiras. Vamos falar a verdade. Estou com falta das zoeiras aqui na Rússia. Próxima coisa vai ser bem séria e super legal que tem no Brasil e não tem na Rússia. As filas preferenciais. Como eu estou aqui agora resolvendo algumas coisas com os documentos também da minha família. Eu sofro muito com isso. Mas nem só eu. Várias outras pessoas também. Por exemplo, eu estou ficando na fila. Tudo bem. Para mim não tem problemas. Mas, em algum lugar lá tem alguma mulher com criança. Crianças choram. Crianças estão com fome. Cansadas. E não tem fila preferencial para ajudar para ela passar e já sair para fazer coisas dela. E no final sofre essa mulher e criança e todas as pessoas na fila. Porque essas regras são diferentes aqui. E claro que se a fila é grande, até se todo mundo quer passar alguém mais idoso ou com crianças. Sempre vai ter alguma ou uma idiota que não quer passar e fala que é Eu estava também esperando já meia hora. Não, eu não vou passar ninguém. E os funcionários dos escritórios não podem fazer nada também. Porque há regras, tipo, mesmas para todos. De qualquer idade você é grávida, com crianças, qualquer coisa. E o que acontece? Acontece as brigas. Crianças choram. As pessoas não satisfadas. O humor muito mal. Porque alguém fala que vamos dar passar para ela. Outros falam que não, eu estava aqui o dia inteiro. Não vou dar passar. Meu Deus. Do céu. Fila preferencial poderia resolver muitos problemas com isso. Próxima coisa. Não sei se tem na sua cidade, mas eu encontrei várias vezes no Brasil. No Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. Em Salvador eu vi também. E massagem na rua. Aqueles pessoas mágicos que por 20 ou 30 ou pode ser mais reais, meia hora e podem melhorar sua condição tal. Muito, muito. Meu Deus, quero massagem agora mesmo. Aqueles pessoas que você pode encontrar no centro da cidade com aquela caderno especial, onde você fica. E eles fazem para você quick massage, quick massagem, alguma coisa assim. Não tem nada assim no serviço, assim não tem na Rússia. E se você quer massagem, isso no mínimo 100, 200 reais, alguma coisa assim. E você precisa fazer agendamento antes de visitar. Pode ser duas semanas antes. E isso é tudo tão chato. Por que vocês não podem criar alguma coisa? Eu gostava de fazer isso no Brasil. Sinto saudade realmente. Eu estava fazendo isso sempre quando você estava voltando. Depois de algum dia você trabalhou, alguma coisa. Essas pessoas sempre estavam lá, em algum lugar, em alguma esquina. E está legal, né? Eles podem fazer isso, ganhar dinheiro e eu posso ganhar o serviço. Todo mundo está feliz? Continuando nossa lista, outra coisa que eu muito sinto saudade e tem tanto no Brasil, na Rússia, muito menos e não tão divertida, é os lugares para dançar. Eu até não sabia que eu gosto de dançar tanto depois do que eu cheguei no Brasil. Eu lembro que quase em todos os bairros, onde tem alguns barzinhos, para festas, para sair na noite, sempre tem, no mínimo, algum lugar na rua inteira onde você pode dançar. Depende do qual tipo de música você gosta. Eu lembro que eu encontrei várias com samba. E isso foi tão legal. No começo eu estava realmente tímida também. Entrava, estava olhando para as pessoas, o que eles fazem lá. Eu não tenho certeza que eu também posso. Mas depois ninguém poderia me segurar. E aqui, na Rússia, tem baladas. Sim, tem baladas. Mas eles são mais... O quê? Aqui na Rússia tem baladas. Tem. Mas, muito menos, não tem baladas com samba. É claro que eu gosto tanto, não sou especialista de dançar, mas eu gosto, ao menos, ver como as pessoas dançam. E tentar também fazer alguns meus movimentos atômicos. E outra coisa, como vocês têm essa cultura, esse costume, vocês têm esses lugares, vocês têm muitas mais pessoas que podem apoiar-te para ir para esses tipos de lugares. Porque os russos são mais tímidos, primeiramente. Outra coisa é que eles não são tão acostumados para dançar. Outra coisa é que eles podem ser até vai te apoiar e ir com você naquele tipo de lugar. Mas tem grande possibilidade que eles vão ficar sentando em algum canto, bebendo alguma coisa e olhando para você. E só isso. Então, eu ainda não saí para nenhum lugar para dançar. Aqui, já estou aqui quase um mês. Pode ser, acho que eles não vão gostar muito dessa ideia. Porque a gente, como os amigos, até não tinha esse costume no passado. Agora eu tenho esse costume. Por graça dos brasileiros. Mas não tenho com quem fazer e não tenho muitas opções para onde ir. E a última coisa, que eu sinto muita saudade aqui na Rússia. E que pode ser coisa principal, né? Coisa principal. É os brasileiros. E essa coisa, eu já falei nessa lista sobre calor humano. Brasileiro. Mas eu queria falar mais uma vez em geral. Porque o que sempre representa o país é as pessoas. As pessoas que representam o país. Quem você vai encontrar desde que você chegou no aeroporto. No táxi, quem você vai. Você vai sempre ter conexão com as pessoas do país. E isso é que realmente é importante. Quando você mora em qualquer país, você não pode sair de sociedade. Você, todos os dias, encontra alguém na padaria, no metrô, no supermercado, na qualquer esquina, na qualquer lugar. E quando eu encontro os brasileiros durante o meu dia, cada pessoa faz melhorar esse dia. Cada pessoa me pergunta como eu estou, como eu me sinto, como que tá o meu humor, como que tá meus planos, como foi o meu dia. Meu dia. Oiga, você tá estudando português quanto tempo? Você ainda não pode lembrar que é o dia. O dia. Desculpa, gente, mau português. Eu tô tentando. Sério. Eu falei pra vocês que eu preciso praticar mais com vocês. Então, eu vou. E como eu já falei pra vocês, os russos, geralmente, precisam mais tempo para ficar mais próximos. No começo, eles sempre sentem que... Como eu não conheço o que você quer. Nem me fala nada. Não quero, não quero, não preciso. E isso afeta na sua vida, no dia a dia. Afeta no humor que está no ar. Que está no ar, né? Vocês entendem? Então, brasileiras, eu estou com saudade. Grande com saudade. Queria agradecer a todos vocês por todos os seus comentários que vocês escrevem. Esse calor humano eu sinto de vocês. Muito obrigada, gente. E isso, eu acho que é a razão principal, porque eu, com certeza, vou voltar para o Brasil. E você? Se você já tinha experiência em marar fora do Brasil, o que você sentiu mais saudade? Fala nos comentários. Vamos dividir nossa experiência. Deixa seu likezinho. E vamos encontrar no próximo vídeo. Um desses são superlegais. Eu recomendo. Bora assistir. Bora encontrar lá. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, 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 tchau.